Para combater os efeitos da estiagem, mais de 100 milhões de reais vão ser destinados para a construção de sistemas simplificados de abastecimento de água, como poços perfurados, estações de tratamento e reservatórios elevados. Tudo para melhorar a distribuição de água no semiárido brasileiro. A ação, que faz parte do programa Água para Todos, vai beneficiar mais de 32 mil famílias em pelo menos 100 municípios da região. Além de priorizar comunidades de áreas rurais e de renda familiar de até 140 reais, foram escolhidos municípios que decretaram situação de emergência mais de seis vezes nos últimos nove anos.